Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Lembrando que se você chegou agora no nosso canal, a TV Saúde Quantum é um programa que eu tenho semanalmente e que eu respondo uma pergunta. Então você pode deixar aí a sua pergunta. Eu respondo uma pergunta de um tema que seja, uma temática que seja significativa, de interesse do maior número de pessoas. Se você tiver aí algo, uma pergunta sobre saúde, qualidade de vida, transformação pessoal, como seus pensamentos influenciam seu corpo, a sua saúde, enfim, como funciona seu cérebro, a sua genética, física, quântica, tudo isso são temas que eu posso contribuir com você. E a temática de hoje é uma temática que é muito comum as pessoas me perguntarem sobre isso e é muito comum também as pessoas quererem saber como se proteger dos ambientes negativos. Então a pergunta que é a da Silene Coutinho é a seguinte. Como se isolar das energias negativas, trazendo maior conforto aos nossos dias? Gratidão, professor Wallace, um lindo dia, feliz. Querida, se isolar das energias negativas é praticamente impossível, né? A gente não tem como se isolar, né? A não ser que você vá para dentro de um redoma, né? Ou seja, fica ali trancado em um ambiente isolado eletromagneticamente, mas esse não é o propósito da vida. Na verdade, o propósito da vida é a gente saber como lidar com as energias negativas, porque a gente não tem como... Você não vai viver trancado em um lugar, se isolar do mundo. Você fica lá no meio da floresta amazônica, então você certamente vai ficar menos vulnerável às energias negativas. Mas só que as energias negativas estão no campo mental do próprio planeta, né? Então as energias negativas das pessoas afetam a energia planetária, entendeu? Então mesmo você lá no meio da floresta amazônica, você vai estar suscetível a esse campo vibracional. Então a grande questão é como a gente se proteger das energias negativas, né? Então do ponto de vista quântico, nós somos seres eletromagnéticos, né? Cientificamente, na verdade, né? Nossas células nervosas, cada pensamento, cada experiência, elas disparam ali aquelas cargas elétricas, né? Nos neurônios, né? Nas células nervosas, nos terminais, ali nos axônios. E cargas elétricas em movimentos, elas geram campos magnéticos. Então você tem campos eletromagnéticos o tempo todo na nossa célula, toda a comunicação celular, em função da entrada e saída de íons, né? De cargas positivas, negativas em deslocamento, né? Então isso é a realidade, né? A grande questão é como você qualifica a sua vida para você diminuir a sua vulnerabilidade, né? Diminuir a sua vulnerabilidade. Então isso é possível através de treinamento. Isso é possível, por exemplo, em função da sua alimentação. Então a sua alimentação já é uma qualidade da energia mais grosseira, mais densa, né? Então a pessoa que se alimenta só toma muito refrigerante, muita bebida alcoólica, né? Muito açúcar, né? Muito produto químico industrializado, né? Muitas aquelas coisas, tudo que é dentro de caixinha, de saquinho, né? Com muito produto químico, né? Miojo, essas coisas. Então ela vai ali, é como se ela fosse bombardeando todo dia, né? Com toxinas o corpo, né? Então a pessoa termina ficando mais lenta, o raciocínio funciona de forma mais lenta, a pessoa fica, o sistema imunológico tende a cair, a pessoa fica mais vulnerável também a adoecer. Os agrotóxicos também, né? Ou seja, os venenos que são colocados nas frutas, nos legumes. Então tudo isso influencia a nossa energia. Isso é o lado físico da coisa. A outra questão tem a parte eletromagnética, né? Então sabe-se hoje que você mora, por exemplo, próximo de uma subestação, é bom que você se mude daí, porque existem radiação intensas ali e há um número de câncer muito alto em pessoas que moram junto de subestações de energia elétrica. Então isso faz parte da nossa realidade, né? Por outro lado, você está sendo exposto a radiações eletromagnéticas. Pessoas que, por exemplo, que trabalham em hospitais, fazem radiografias, elas estão expostas a radiações eletromagnéticas e são nocivas. As mulheres que vivem fazendo exame para câncer de mama, tomografia, né? Então é uma coisa altamente agressiva também. Cancerígena, por incrível que pareça, que era para você evitar o câncer, ela provoca câncer, né? E as pessoas acham que isso é um exame que deve ser feito, é uma coisa totalmente ultrapassada isso aí. Por outro lado, tem as energias mentais, né? Que é o nosso campo energético. Então você cria um campo em torno de você. Então qualificar os seus pensamentos, meditar, ou seja, mudar a vibração das suas ondas cerebrais e conviver em ambientes também com pessoas que estão nessa frequência, né? Então se você, por exemplo, vive num ambiente negativo, onde aquelas pessoas vivem sempre reclamando da vida e sempre se vitimizando, então você precisa não entrar nesse barco, né? Então se proteger é não entrar na vibração, né? É exatamente dizer, olha, estou fora disso, olha, dá um... Assim, não entrar nessas conversas que contaminam energeticamente, Porque o que acontece? Quanto mais você assiste coisas negativas e fala sobre coisas negativas, comprovadamente seu sistema imunológico vai... Você fica mais suscetível a adoecer. A chamada síndrome da segunda-feira mostra exatamente isso. Pessoas que vivem em ambientes negativos, quando chega no domingo, né? Imagina que você no Brasil, aí liga a televisão para ouvir Fantástico. Quando começa aquela música do Fantástico, você já começa a passar mal, porque já está pensando no outro dia, num ambiente que você não gosta de trabalhar, num ambiente que você está fazendo o que você não gosta de fazer. Então tudo isso compromete para que você fique mais fragilizado. Então buscar fazer o que você gosta, viver, encontrar um propósito para viver, ou seja, se conectar, trazer significado na sua vida, não estar só vivendo com aquela coisa. As pessoas estão muito hoje ligadas, confundindo o sucesso apenas com ganhar dinheiro, entende? Então termina que elas têm uma vida vazia, né? Mesmo que fiquem milionárias, mas elas ficam miseráveis, né? E isso faz com que elas fragilizem esse campo e fiquem suscetíveis a vampirizações energéticas, né? Então quanto mais a gente está ancorado, então fazer atividade física, tomar banho de sol, praticar yoga, meditação, tachishuã, tudo isso reconhecidamente faz bem para a saúde, né? Praticar gratidão, sorrir mais, dar risada, ouvir filmes bons de comédia, pegar livros de comédias boas, ler... Às vezes eu compro, vou para o aeroporto, passo no aeroporto, compro aquelas livros de piadas, procuro saber quais são os melhores e fico ali às vezes quando vou dormir lendo aquelas piadas só para me dividir, só para dar risada, entende? Então isso é bom para o cérebro, né? Só ri. Os estudos da neurociência disseram que uma coisa muito boa também para a saúde é bolsejar. São bolsejados, né? Quando dão uma bolsejada isso faz muito bem também. E sobretudo ter fé, mas não é só fé religiosa. A fé é ter uma fé em alguma coisa, um propósito, você acreditar, né? Ou seja, ancorar em você aquele foco de realização de coisas boas. Então as pessoas que vivem movidas por uma fé inquebrantável de realizar algo que elas se apaixonam por fazer, então isso faz a diferença, né? Porque tem as pessoas que estão sempre procurando fazer uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra e aquilo ali parece um buraco sem fundo que nunca se completa, né? Então é buscar exatamente no nosso interior esse fortalecimento com isso, né? Quando a gente está mais feliz, mais realizado com o que a gente faz, mesmo que a gente esteja cansado, mas a gente está, o corpo ele está amparado energeticamente. Então busque essa conexão com você, ou seja, busque se fortalecer interiormente, busque o contato com a natureza, banho de sol, banho de mar é excelente para a limpeza energética, banho de cachoeira, caminhar numa floresta, tudo isso, abraçar uma árvore, andar de pé descalço, tudo isso é muito bom para fortalecer a pessoa energeticamente, ok? E vou dar uma dica a você, é o seguinte, eu estarei passando por 10 cidades do Brasil fazendo a caravana quântica a partir de 19 e 20 de agosto, a partir daqui de Recife, vou para Maceió, vou para Natal, vou para Curitiba, vou para São Paulo, vou para Brasília, Rio de Janeiro, Petrolina e Serra Talhada, que é a minha cidade que eu estarei passando no final dessa caravana. Se você faz parte de alguma dessas cidades ou mora perto, então entre em contato conosco, será um prazer encontrar você, vou estar fazendo palestras, workshops e você vai poder se aprofundar um pouco mais nesse tema. E lembre-se que você pode se inscrever também no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que acontece nos dias 20, 21, 22 de outubro, aqui em Recife, será um prazer encontrar com você lá. Um grande abraço, deixe aí, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo também e deixe a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida que eu puder contribuir. Quem sabe na próxima TV Saúde Quântica eu estou respondendo a sua pergunta aqui. Um grande abraço e até a próxima! Saúde Quântica 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 Saúde Quântica